É Júlia e Jado, flor da campina, duas princesas, duas belezas divinas É Júlia e Jado, flor da campina, duas princesas, dois encantos de menina É Júlia e Jado, flor da campina, duas princesas, duas belezas divinas É Júlia e Jado, flor da campina, duas princesas, dois encantos de menina Duas princesas do sertão nordestino, tem a beleza com a pureza do divino Cada princesa é uma flor que fascina, duas rosas da campina, duas belezas de menina É Júlia e Jado, flor da campina, duas princesas, duas belezas divinas É Júlia e Jado, flor da campina, duas princesas, dois encantos de menina É Júlia e Jado, flor da campina, duas princesas, duas belezas divinas É Júlia e Jado, flor da campina, duas princesas, dois encantos de menina A rosa vermelha é do bem querer Minha princesa Jardim, eu dou ela pra você A rosa vermelha é do bem querer Minha princesa Juliame, ela até morrer A rosa vermelha é do bem querer Minha princesa Jardim, eu dou ela pra você A rosa vermelha é do bem querer Minha princesa Juliame, ela até morrer É Juli Jato, Porta Campina, duas princesas, duas belezas divinas É Juli Jato, Porta Campina, duas princesas, dois encantos de menina É Juli Jato, Porta Campina, duas princesas, duas belezas divinas É Juli Jato, Porta Campina, duas princesas, dois encantos de menina Obrigado, João Paulo! Um beijo!